Obrigado. 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 O que é o que é? E aí O que é isso? E agora eu tenho um certo plano que eu vejo a gente com um bom, A gente tem um bom. E desse tipo a gente. A gente tem um bom Many. E a gente tem um, um bom. A CIDADE NO BRASIL E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Então, a gente tem que fazer isso. O que é isso? Se inscreva no canal. 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 E aí... 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 que é um da de leitura chão chico mais que é títio mençam chico e tom pún criam casa sem rai crân coi em não cê por quando a gente tinha né da toa super chutei mô e não é de chão mais do ano tá bi moran a calma ao ban aí men chão chico xeom tocou não é uma noite a mente que se mora nítê mas não é de um bairro não tem que ir com o tempo tem que ir com a casa sem raia não é de fato de ir chão chão da beijão não dám soma aí chá tem um pouquinho mais não é isso mais chá tem um bem 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 como é chão em uma coisa mais 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 já tem um e aí mas não vai bani lua 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 banh lua é a 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 par 갑 de 30ounge nos baixos. Mais é aquilo importante. Não entende. Mas nada vale ao solvente numower e que já presence aqui em poder fazer isso não vai! Quando o.v faz uma falta acómoda, Z o que pensamos a cor da ogra é o queнемas. Mas os solitary dos do pés de dentro das pessoas no arras. E aí 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 O que é o que é? E aí Eu acho que posso fazer parte de mais do que eu não tenho capacidade, mas eu não tenho nada para fazer... Mas a gente tem uma vez que não tem que fazer parte que eu vou fazer o câncer de fazer o que eu não tenho. E aí Obrigado. 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 a bairro tem muito carnavalho mas bem-vindo ao lado o lado o lado o lado o lado o lado o lado E aí E aí E aí E aí O que é o que é o que é? eu não sei, não sei, eu deve ter passado. Eu não sei se é um fôlego que você tem, como é que eu tenho, eu devo ter passado por um fôlego que você tem, mas vocês não conseguiram mais. Tem que entender antes, eu não sei se é um fôlego que você tem, mas eu não sei se é um fôlego que você tem. muito mais o que atrapalha o que não se torna de um para quem a 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 Então, a gente tem que fazer isso. E aí 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 E aí